O sítio do pica-pau amarelo O sítio do pica-pau amarelo é parte da minha vida Foi um dos livros mais importantes da minha infância E no sentido da fantasia mesmo Daquilo que veio a se tornar o material mais importante da minha vida Como um criador, como um compositor, como um intérprete Eu amo o sítio do pica-pau amarelo E não é coincidência que o pintinho amarelinho tem essa cor no nome Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Como o livro do sítio foi um indutor na minha caminhada Em direção ao conhecimento, à curiosidade, ao sonho A capacidade de fantasia Para as crianças de agora, a galinha segue dando esses impulsos Segue sendo essa referência muito importante Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Se esse hit vai para o Tik Tok Mas é claro, eu e a Flor já estamos treinando os passinhos Foi engraçado Porque foi a segunda vez que isso aconteceu Eu estava vendo o Tik Tok e do nada Meu avô abriu a porta e apareceu Só que eu não sabia que ia viralizar E viralizou Fiquei, tipo, nossa E ela tem essa interação muito forte Esses novos modos de se expressar e de se comunicar E foi ela que fez a brincadeira comigo Botou na internet E hoje a gente está aqui no estúdio Para uma coisa que a gente espera que continue Para a posteridade Eu nunca imaginei que eu ia cantar com a galinha pintadinha Mas estou sendo divertido e engraçado Eu vou lembrar que eu virei um personagem da galinha pintadinha Eu também me diverti muito, gente A flor é uma graça E foi um sonho cantar com o Gil Essa versão do sítio ficará marcada em todos nós Um beijo da popó Sítio do Pica Pau Amarelo Sítio do Pica Pau Amarelo E aí 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 E aí